Vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 70 ml de óleo vegetal, 50 ml de leite, 150 ml. Vamos ver a quantidade que a gente vai usar. 1 colher de sopa de fermento biológico, 1 colher de manteiga, 1 colher de sopa de leite condensado e 3 colheres de sopa de açúcar e abóbora. Primeiro vamos usar, vou usar 4 pedaços, pequeno nem tão grande, médio. Aqui dele, a casca, tá? Vamos machucar. Vai depender muito a quantidade de leite através da abóbora. A abóbora tem bastante água, então por isso que a gente vai ver a quantidade de leite. E sal. Pouco de leite e vamos hidratar o nosso fermento. Vamos acrescentar uns 50 ml de leite, apenas. Vamos acrescentar o nosso fermento. Acertar a farinha de trigo, aos poucos. Vamos acrescentar, vamos deixar apenas um pouco para a gente trabalhar no final. E assim a gente vai colocar na mesa para dar o ponto. Colocar um pouco de farinha de trigo. Já disse que eu sou a nossa massa, olha o quanto cresceu, gente. Uma delícia de trabalhar com ela. Olha isso. Vamos recortar. Isso é recortar os pedaços. Simplesmente isso. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. No formato de um círculo. Agora que finalizemos, vamos colocar um em cima da outra. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo novamente e vamos abrir a massa. Agora vamos cortar no meio. Tá? De novo. Sempre assim, tá? Vamos enrolar. Vamos enrolar. No final vocês puxam um pouquinho e finalizamos. coloca para baixo, tá? E a distância um para o outro. É isso. Vamos deixar descansar aproximadamente um... Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora. Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora. Para pincelar, vou usar uma colher de manteiga. Nesse maior eu vou usar calabresa com queijo. o queijo. Apenas fritei, tá? Apenas fritei, tá? Vamos deixar descansar. Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora. Para pincelar, vou usar uma colher de manteiga, uma pitada de chocolate ou nescau e uma pitada de leite. E vamos pincelar. Agora vamos levar no forno em temperatura 220, entre 260 graus, aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Olha o resultado, gente. Foi simplesmente maravilhoso. Vou pincelar uns com o caramelo. Vou pincelar uns com o caramelo. Vamos ver o rádio? Vou pincelar uns com o caramelo. Vamos ver, gente. Pincelar uns com o caramelo.